Nega Maria, quando entra no samba, é bamba, porque samba de verdade Nega Maria, fez barulho e sapopema, fez barulho no encantado, fez barulho na cidade Nega Maria, quando entra no samba, é bamba, porque samba de verdade Nega Maria, fez barulho e sapopema, fez barulho no encantado, fez barulho na cidade Negra Maria é uma nega recordosa Essa nega curta-prosa Entre os negócios urbans Negra Maria já sampa o seu norte Cruzou um povo até o da morte Na coluna do cabana Negra Maria Quando entra no samba Rebamba, ouve o samba de verdade Negra Maria Fez barulho, saco a peima Fez barulho encantado Fez barulho na cidade Negra Maria Quando entra no samba Rebamba, ouve o samba de verdade Negra Maria Fez barulho, saco a peima Fez barulho encantado Fez barulho na cidade Negra Maria É uma nega recordosa Essa nega curta-prosa Entre os negócios urbanos Negra Maria Já sampa o seu norte Cruzou um povo até o da morte Na coluna do cabana A-ma-la-la-la-la-la A-ma-la-la-la A-ma-la-la-la-la-la Nega Maria Nega Maria Nega Maria